Jogos e gift cards pelo melhor preço na Instant Gaming, o link tá aí na descrição, você encontra os grandes lançamentos, gift cards também para Xbox, para Playstation e claro, muitos jogos para PC. Não perca essa oportunidade, o link aí na descrição pra vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje vamos falar sobre Racing Bulls, vamos falar sobre Ferrari, GP da Turquia e Caos na Alpine, que já tá anunciando uma reestruturação. Então vamos começar pela Racing Bulls, que não conseguiu terminar nos pontos no Grande Prêmio do Bahrein, teve toda a controvérsia do Tsunoda com o Ricardo, em que o Tsunoda depois, já na volta de resfriamento, jogou o carro pra cima do Ricardo, ficou um climão, o Ricardo deu uma puxada de orelha, e o carro aparentemente estava dentro daquilo que a equipe esperava, pelo menos é o que é dito na matéria do Fórmula 1. Só que a grande novidade aqui pra Racing Bulls é que na Arábia terão uma atualização já visando grandes correções, só que não deve ser tão visível assim. Eles vão mexer na aerodinâmica, só que pra nós público, não vamos conseguir ver grandes diferenças no carro, mas pra eles, em termos de dados e de performance, já deve ser um passo mais próximo dos pontos. A Racing Bulls criou muita expectativa no público por ter um carro que lembra bastante o RB19, apesar de não ser necessariamente o RB19, e claro que já começa a temporada um pouco melhor do que no ano passado. Eles estão numa posição mais estável, vamos assim dizer, do que no ano passado, e a tendência, pelo menos pelo que está sendo dito, é que comecem a andar mais pra frente no grid nas próximas temporadas. Então em 2024 deve ficar ali bliscando um pontinho, um outro pontinho aqui e outro ali, nada muito absurdo, mas pelo menos vão dar um primeiro passo rumo à parte de cima do pelotão. Já no Grande Prêmio da Arábia, vamos ver se outras equipes confirmam atualizações pra segunda prova do calendário, que inclusive já é na próxima semana, então vamos fazer o vídeo sobre a Arábia em breve. Como tá a sua expectativa para a Racing Bulls? Fala aí nos comentários. Agora vamos falar de Ferrari. Isso porque a equipe de Maranello, até o momento da gravação deste vídeo, ainda não revelou necessariamente qual foi o problema no carro do Leclerc. Por outro lado, tem falado publicamente que não entregaram tudo que poderiam no Bahrein, ou seja, ainda tem mais performance pra extrair do pacote. O que acaba sendo uma boa notícia, já que o Frederico Fassu falou que eles conseguiram reduzir pela metade a diferença entre a Red Bull e eles, se comparado ao Grande Prêmio do Bahrein do ano passado, só que o comparativo é um pouco forçado. Se você pegar o final do ano passado, a Ferrari estava mais próxima, então se você compara com a Abu Dhabi, a Ferrari ficou mais pra trás em relação à Red Bull. Verstappen foi cerca de meio segundo por volta, em média, na corrida mais rápido do que Leclerc e Sainz, principalmente o Sainz, que ficou em segundo, o Leclerc foi mais lento ainda, só que se tem mais pra extrair desse pacote, então eles devem ter uma briga bem ferrenha com a Mercedes, que também tá falando que tem mais pra extrair, até porque cometeram um erro na configuração do carro. Teriam aí cerca de meio segundo pra extrair em relação ao que foi apresentado no Bahrein. Então Ferrari e Mercedes prometendo estarem mais próximas da Red Bull do que o demonstrado no Bahrein, o que pode ser uma ameaça ao Sérgio Pérez. Ao Max Verstappen nem tanto, o Verstappen tá numa outra liga, uma outra divisão, mas para o Sérgio Pérez pode ser um problema, principalmente que agora já devem vir com alguns probleminhas corrigidos para o Grande Prêmio da Arábia. Então vamos esperar pra ver o que aconteceu com esse freio da Ferrari. Já foi descartado um problema no Brembo, no sistema Brembo, e tem aí a possibilidade de uma falha no sensor, por exemplo, então vamos esperar pra ver. Fato é que o Leclerc tava com problema tanto na temperatura dos freios quanto dos pneus ao longo da corrida, e ele travou bastante a roda, não conseguia andar direito, o Monegásico não teve a melhor das provas. Agora vamos de Grande Prêmio da Turquia, isso porque o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem, se encontrou com o presidente turco e um dos tópicos abordados foi justamente o Grande Prêmio da Turquia, além do WRC. A ideia é que a Turquia volte ao calendário da Fórmula 1, e eles querem muito isso, inclusive estão abrindo uma licitação para que os novos administradores do circuito garantam uma entrada na Fórmula 1, ou seja, que o circuito esteja dentro do padrão da FIA para que possa entrar na Fórmula 1 novamente. Lembrando que o circuito da Turquia é bem famoso, é uma pista muito popular, o público no geral gosta, eu gosto também, é técnico, é rápido, é divertido, esteve na Fórmula 1 recentemente no período da pandemia, e seria muito legal voltar para a Fórmula 1, provavelmente vai voltar naquele esquema que a Fórmula 1 está querendo fazer a partir de 2026, do rodízio de pistas. Então vamos esperar para ver, fico na torcida para que realmente volte, eu gosto da pista da Turquia. Por último, mas não menos importante, nós temos uma debandada na Alpine, durante o final de semana do Grande Prêmio nós tivemos a informação bombástica de que o diretor técnico, Matt Harmon, e também o chefe de aerodinâmica, o Dick DeBeer, ou DeBeer, não sei, pediram para sair da equipe, no comunicado oficial da Alpine fala que era por conta de novos desafios, mas já tem outras matérias falando que na verdade eles viram a bomba que estava a equipe, a organização, performance e tudo, e decidiram sair do barco antes que ele afunde. Não são os primeiros a fazer isso, também não são os primeiros grandes nomes da Alpine que estão sendo substituídos, e é uma equipe que, como tenho falado várias vezes a exaustão para vocês, é extremamente bagunçada, é de longe a equipe mais bagunçada da Fórmula 1, é uma equipe de fábrica que insiste em não investir dinheiro na categoria e em passar vergonha. Desde 2007 é a mesma história, e nós estamos vendo o quanto que o grupo Renault é ridículo nessa era moderna da Fórmula 1, se você excluir os títulos de 2005 e 2006, porque realmente é um papelão. Eu sei que o Briatore é um mala sem alça, mas devo dizer, desde a saída do Briatore, o grupo Renault foi por água abaixo, parece que eles estão totalmente perdidos no projeto Fórmula 1, e precisam de alguém do mesmo calibre, não com a mesma malandragem, mas do mesmo calibre do Briatore para poder conseguir alguma coisa nos próximos anos. Só que eu ainda nem entrei na notícia mesmo, a notícia é o seguinte, com a saída desses dois nomes importantes, a Alpine teve então que reformular mais uma vez o seu sistema de trabalho, lembrando que a Alpine já teve até três chefes de equipe ao mesmo tempo, num passado bem recente, lá para 19, 20, alguma coisa assim. E o que consiste essa reestruturação? De acordo com o comunicado oficial da Alpine, que eu vou deixar aí na descrição, as fontes sempre ficam na descrição para vocês, eles terão agora três pilares para trabalhar junto do diretor técnico do chefe de equipe, no caso, que é o Bruno Faminho. Eles criaram então um cargo de diretor técnico para performance, diretor técnico para aerodinâmica e diretor técnico para engenharia. E quem vai então entrar nessas vagas? Joe Burnell vai ser o diretor técnico de engenharia, David Weather o diretor técnico de aerodinâmica e Ciarón Pilbein, eu não sei como fala, mas deve ser Ciarón Pilbein ou Ciarón Pilbein, não sei como é que fala, será o diretor técnico de performance. Esses três vão trabalhar próximos do chefe de equipe, o Bruno Faminho, que é meio que um chefe interino, ele só está lá porque mandaram embora o Otmar Zaffnauer no ano passado e a equipe está tentando ainda se reencontrar. Então a Alpine passa por dias extremamente conturbados e eu não fico surpreso porque tenho alertado isso para vocês há muito tempo, que é uma equipe que não sabe para onde vai. Eles têm um objetivo, mas não querem investir para chegar nesse objetivo, aí depois muda o objetivo porque viram que não vão dar conta e vira essa confusão. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e entrar aí na Paddock BR com camisetas excepcionais. Inclusive ontem tivemos o sorteio para os membros, o Petrovis ganhou a camiseta da Paddock BR e se você não é um membro do canal, seja membro, nós temos a disputa pela miniatura e temos o sorteio das camisetas além de estarmos juntos no Discord. Tem também links da Amazon aí na descrição, tudo o que você precisa está na descrição do vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!